Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre três coisas que o seu eu superior quer que você saiba neste momento, mas não pode te dizer. Quando a gente fala de eu superior, a gente fala muito aqui na Alquimia da Mente sobre a nossa metodologia, basicamente, que a gente ensina no nosso curso, treinamentos, livros, que, basicamente, o seu eu superior não vai ser alguém além de você. É você. Inclusive, a gente usa eu superior, mas, basicamente, não é alguém que, na verdade, não está interconectado com você. Ou seja, é você, mas em outra perspectiva, em outra realidade, em outra dimensão. Mas você, o que? Está em inúmeras, infinitas, absolutas realidades e dimensões em paralelo. Então, quando a gente fala sobre eu superior, você tem que entender que pode ser a quem se considera, às vezes, como mentor espiritual. Pode ser você mesma, pode ser você mesmo. Te ajudando nessa realidade, nessa dimensão, para que você ou não cometa os mesmos erros, ou, às vezes, até mesmo te levar para um caminho que você possa entender que seja melhor para você. Ou mesmo você, ó, está sendo maravilhoso, está indo no caminho certo. Então, vai, continue em frente. Basicamente isso, tá? E é isso que, na verdade, a gente vai falar sobre o eu superior hoje. Para algumas pessoas, elas vão levar para um teor mais religioso, às vezes, meio de culto, doutrina. Não é o nosso objetivo. A gente não fala aqui de nenhuma religião específica, nem sobre espírito. Como a gente sempre fala, a gente usa o verdadeiro conceito da espiritualidade, que tem a ver com respiração, tá bom? Se você levar para a sua religião, doutrina, tem muito mais a ver com você. Eu quero dizer isso bem claramente, porque a gente tem a nossa metodologia da alquimia da mente. Bacana? Então, vamos lá. A primeira coisa que, na verdade, o seu eu superior quer que você saiba, tem a ver com a sua confiança e sua intuição. Inclusive, a gente faz parte do Instituto HeartMath dos Estados Unidos, e a gente estuda muito a neurociência do coração. Então, existe a coerência psicofisiológica. Ou seja, o seu coração tem 40 mil neurites sensoriais, então ele pensa. O seu sistema digestivo também, tá? Ele tem mais de um milhão de neurônios. Então, assim, basicamente você tem três cérebros, que tem um encéfalo, basicamente o córtex cerebral, o seu coração e o seu sistema digestivo. E quando a gente pensa em intuição, intuição tem a ver com o que a gente pode entender sobre os pensamentos, entre aspas, do coração. Já que os pensamentos do cérebro, você sabe que, na verdade, você tem a todo momento. A gente tem 65 mil pensamentos por dia, até 70 mil, e basicamente 90, 95% desses pensamentos são relacionados a algo que aconteceu ontem, ao passado, vamos dizer assim. E o seu coração não tem essa pegada. O seu cérebro, por exemplo, quando você tem algum pensamento, você pode pensar, ui, isso vai dar errado, mas pode dar certo. O seu coração não. É isso, faz isso que vai dar certo. Não tem dúvida. Então, você quer saber, na verdade, se você tem que fazer alguma coisa ou não? Ouça sempre o seu corpo. Até mesmo, por exemplo, se você está com raiva de alguém, você vai sentir a medicina integrativa, nesse caso, você vai sentir seu fígado. Então, você vai colocar a sua mão no seu fígado e você vai sentir, se estiver doendo, sabe? Porque tem alguma raiva. Ou mesmo, se você tem uma reprodutor, você vai sentir, por exemplo, alguma coisa em relação, alguma coisa presa, seu básico, né? Te ir trazendo o sacro, né? Te ir trazendo, às vezes, alguma coisa no seu interior, na sua essência, está bloqueado. Ou mesmo, até, for pensar no pulmão, os chakras. Tem toda uma interconexão. Mas, quando a gente fala de intuição, intuição é científico. Então, é um pensamento do seu coração. Então, quando você pensa de levar essa intuição para frente, não se trata apenas de algo espiritual. Mas se trata o quê? De você, cada vez mais, usar essa intuição a seu favor. Então, o pessoal, às vezes, fala, Ah, você ouviu uma voz. Ah, eu vi isso. Eu vi um espírito. Ah, né? Cada um coloca uma manifestação. Tá, beleza. No bottom line, no resumo da ópera, pouco importa. O que importa é você o quê? Ouvir a sua intuição e seguir em frente, né? Se a intuição fala assim, Olha, seu caminho está certo, mas eu recomendaria que você tentasse dessa maneira. Às vezes, você ouve isso, né? Às vezes, pô, vai lá na farmácia, ou mesmo, vai ali no mercadinho e compra um xarope, sei lá, de guaco, de hortelã, né? Porque sabe que, às vezes, você está com um problema de garganta, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Às vezes, isso já foi isso. Ou mesmo, você está no trânsito, você está no seu carro, com a sua moto, vira para a direita que vai ter trânsito, né? Se você continuar em frente. Às vezes, acontece. Já aconteceu comigo, acontece e pode acontecer com você. Então, esse tipo de intuição, elas acontecem a todo momento. Só que, ao mesmo tempo, quanto mais você treina, quanto mais você ouve a intuição, mais fácil fica de você ver que, na verdade, não é algo ilusório, imaginário, mas é algo real, né? Segundo, a coisa que, na verdade, o seu eu superior quer falar com você tem a ver com o seu amor incondicional. A gente gosta aqui, na alquimia da mente, substituir a palavra amor por cuidado, né? Porque amor é levado muito a uma conotação errônea, vamos dizer assim. Ao longo da história da humanidade, amor foi levado para uma perspectiva romântica. E romântica, a palavra romântica, vem de Roma. E olha aqui como é errado, né? Na verdade, não é nenhuma perspectiva do amor de Roma, da cidade de Roma. Não, não tem nada a ver. Nem do Império Romano, né? Mas tem uma conotação muito pejorativa, muito emocional, sabe? E, ah, se a pessoa não me amar... Não é assim, né? Então, o conceito seria o cuidado incondicional. O que é o cuidado incondicional? O amor incondicional, nesse caso? É você amar por amar. Inclusive, amar mesmo se você não falar com aquela pessoa. Mesmo que você perdoa ela, mas você vai manter o quê? A distância, porque aquela pessoa está numa outra vibe, né? Aquela pessoa é um ser espiritual tal como você, mas não está no mesmo nível de evolução, mesmo nível de consciência que você. E você tem que entender isso, é natural. Não significa que você é arrogante, não quer falar com ela ou mesmo com ele. O grande lance se trata do quê? Todos nós temos momentos. Todos nós temos a nossa linha do tempo em relação à nossa construção. E ninguém coloca isso... Pode até anotar essa frase. Ninguém pode segurar a evolução de ninguém. Ninguém pode segurar a evolução de ninguém. Então, assim, quando você está evoluindo, vão aparecer, e você sabe disso, pessoas que vão segurar a sua evolução, ou mesmo, neste instante de tempo e espaço que você está me escutando e me ouvindo agora, estão tentando fazer com que... Sabotar, vamos dizer assim, os seus sonhos. Pode até ser sua esposa, marido, namorado, namorada, noiva, noivo, que às vezes fala uma coisa que, assim, peraí, não precisava agora, sabe? Era tudo que eu não precisava ouvir. E aí, o que acontece? Pô, você estava no caminho certo, e você ouve uma intuição. Não, continua. E aí, a pessoa que você imaginava que, na verdade, fosse te dar a força que você necessitava nesse exato momento, fala uma coisa completamente contrária. Então, aí você começa a refletir. Será que eu estou com alguém que está compartilhando dessa mesma vivacidade, dessa mesma sabedoria? Ou não? Por isso que é tão importante fazer esse exercício diariamente em relação à meditação, em relação ao seu autoconhecimento, porque quando você começa, não tem fim. Todo dia vai ser um novo desafio, um novo karma, uma nova situação. Por isso que é tão importante você entender os desafios que chegam até você de uma perspectiva mais aberta. Entendeu? Porque não levar ferro e fogo, o que acontece muito com as pessoas que só usam a emoção para resolver as coisas, você tem que usar razão, usar o neocórtex. O amor não é apenas emocional, o amor é racional. O amor, o cuidado. Você vai ter que, às vezes, castigar o seu filho? Sim, vai sim. Vai ter que colocar de castigo? Sim. Ele precisa aprender a ter falta, porque o universo trabalha com escassez, mas trabalha com abundância. Você tem que ensinar que, por exemplo, as coisas não são sempre do jeito deles ou delas. Então, assim, começa a entender as perspectivas da lei natural. Não queira colocar uma outra lei. Aqui não estou falando de lei humana, porque a lei humana, na verdade, é uma lei material. Ela não é a lei do universo. Então, perceba que isso nem é uma lei espiritual. Eu quero dizer que é uma lei esotérica. Por mais que você não ache que seja científico, pouco importa, porque é uma lei que sempre aconteceu ao longo da história da humanidade. A terceira coisa que, na verdade, seu eu superior está querendo falar com você tem a ver com o seu propósito. E, principalmente, com essa palavra que eu quero dizer para você, você pode até anotar, chama autenticidade. É bonita essa palavra. Autenticidade. Você tem, eu posso dizer, qualidades, princípios, dons, que ninguém tem. Por causa disso, você tem seu propósito. Agora, se você fica se compartilhando na internet, nas redes sociais com outras pessoas, você vai dar menos valor a isso e vai dar mais valor para o que o outro ou a outra faz ou o que ela tem. Tanto que não é à toa que a gente é treinado, por exemplo, quando criança, o que você quer ser quando crescer? Ela tem uma profissão. Eu quero ser engenheiro. Eu quero ser médico. Eu quero ser jogador de futebol. Eu quero ser influencer digital. Isso é profissão. Isso não é quem você é. Então, assim, existe uma incoerência em relação a quem você é e o que você vai ser. Pouco importa o que você vai ser, porque todo mundo vai ter que ganhar dinheiro nessa matrix mental. Pouco importa. O grande lance é quem você é. Você vai vender sua alma para conquistar mais dinheiro ou você vai colocar seus princípios acima disso? Por isso que o seu eu superior sempre está falando com você. Qual que é o seu propósito? O que você é autêntica a respeito? O que você acredita? Entendeu? Por isso que não é à toa que poucas pessoas chegam num nível que elas começam a entender e ver a atemporalidade de tudo. Então, tudo que está acontecendo agora já aconteceu. Eu quero dizer isso na boa. Qualquer coisa que você imagina que agora é novidade, tecnologia, doença, tudo isso já aconteceu. Mas, como a gente teve a perda e sempre vai ter por causa do sistema, né? De você não saber daquilo que aconteceu de verdade, sempre te contam de um jeito mastigado e super alterado da história, você que não começa a estudar a verdadeira história da humanidade. entenda que existe algo muito além daquilo que você está compreendendo agora e quanto mais você se aprofundar disso, mais você vai ter essa conexão, logicamente, com o seu eu superior, mas com outras realidades e outras dimensões. E até para te ajudar nisso, clica no primeiro link da descrição, porque eu sei que você pode ser uma pessoa que tem essa sede por conhecimento, sede por sabedoria e quer entender melhor essa dinâmica em relação a essa conexão com o seu eu superior. Então, rola para baixo, clica no primeiro link da descrição, nós temos um treinamento que pode te ajudar em relação a essa conexão, principalmente essa conexão interior que você tem que ter, reprogramando quem você é, reprogramando principalmente a sua mente subconsciente, tá bom? Se fizer sentido, com certeza vai valer muito a pena a gente se ver aqui desse lado, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço! Um abraço! Um abraço! E aí